aí o Bahia atual certo você acha que é um projeto que não deu certo então é e Belitânia é meu amigo certo deixar claro que a gente tá gravando aqui a gente não sabe ainda se o Bahia caiu né falta o último jogo e tomara que não caia eu sou Bahia também quero que não caia mas a gente não sabe ainda se o Bahia caiu pra Série B ou não né Pois é mas assim não tô não tô espanando não mas é porque eu gosto dele certo é mas eu quero sua resposta já que você tá aqui para descer a ripa Belitânia ele é um projeto político ou realmente um gestor de futebol não projeto político fato e assim também deixando claro meu eu tenho absolutamente nada contra Belitânia zero nenhum não tem um motivo nenhum para ter entendeu eu acho que ele também não tem motivo para ter nada contra mim a não ser divergência do Bahia pensamentos de pensamento etc mas é muito óbvio que Belitânia é um projeto político e que não deu certo já nasceu morto quem é o padrinho dele não sei é só perguntando a regra tem vários tem vários eu não sei que também sinceramente é a verdade deve ter vários mesmo porque um lado às vezes ele tá de um lado outras vezes ele tá do outro até hoje eu não sei se Belitânia tem que ser candidato a prefeito se não quer se ele é do PT se ele é do lado de neto se ele é do PT quem tem muito lado também não tem um inclusive Belitânia vou trazer você aqui pra você responder aqui pra galera aqui e se você que lá você é e não é e tal pode saber quem tem muito lado não tem nenhum então assim mas respondendo objetivamente sem nenhuma mágoa não tem nada de pessoal o projeto é político projeto que eu acho que não deu certo já nasceu morto e muito do que aconteceu na gestão dele de errado que pra mim é uma gestão fracassada porque são três anos brigando para não cair é uma gestão influenciada pela política que terminou dando errado meu vamos contextualizar você falou aí Tiago eu peguei o Bahia 2009 7 anos de série B 6 milhões de orçamento que sejam 15 meses e vamos lá série C já tinha sido série C o manuantes essa coisa toda é precisão reestruturar o time estrutura física degradada sem nada sem moral no Brasil e e vou dizer isso com vitória forte é a vitória naquela que eu tinha boa hora é forte 3 anos depois eu tava na série A e o Vitória tá na série B o Bahia era campeão baiano Série A e Vitória na série B foi a época do elevador que tinha uma época do elevador miau o Bahia hoje é o seguinte cento e tantos milhões de orçamento eu deixei com 80 aumentou cento e tantos milhões de orçamento chega a 160 aí pronto 160 três anos brigando para não cair e para ser campeão baiano com as calças na mão com vitória nas piores fases da sua história na série C do campeonato brasileiro o Beletane no futebol não foi bom não adianta falar não foi bom o Beletane não foi bom não foi bom aí eu quero dizer você assim então tô mostrando que o projeto Bahia não existe gestão é política e política fracassada aí nosso amigo certo é Márcio Martins para mim é um dos maiores cronistas da Bahia né é ele fez uma pergunta para você certo Marcelo Guimarães filho você como você é compara a sua gestão com a de Beletane tem pontos incomuns é isso que eu tava dizendo é voltando é tentando ser mais preciso manda um abraço para Márcio Martins para mandar um abraço para Márcio gente boa é muito tempo que eu não vejo tomara que a gente se encontre para tomar uma cerveja bater papo falar sobre futebol sempre tive uma conversa um pouco mais Márcio muito duro demais é bate mas assim sempre leal é isso mesmo eu sempre tive esse entendimento público presidente do Bahia tem que tomar pau mesmo quando ganha quando pede saber levar o negócio então assim é para responder essa pergunta tem que contextualizar eu peguei o Bahia na série B 6 milhões de orçamento sem patrocínio estrutura física destroçada Vitória no melhor momento ganhando tudo bem né Alex Portela na frente me com dinheiro essa coisa toda e subir a série A entreguei 4 milhões de orçamento CT pronto e só joguei a série A não caí para a série B pronto botei o Bahia de novo no Senado Nacional trouxe Renato Gaúcho trouxe Falcão etc tudo isso é tempo trabalho demora né a gente já estão falando que ele tem que ir com o Bahia com 160 milhões de orçamento com o Vitória destroçada agora na série C pagar para o Pato Baiano meu amigo eu nos pênaltis até de Alagoas nos pênaltis morrendo com o time titular do Bahia porque o cara até te perdeu pênaltis se eu sou presidente do Bahia eu falo meu amigo esse time não presta mas ele manteve aquele time para disputar a série A eliminado pelo Liverpool do Uruguai eliminado pelo River do Pia eu acho eu acho eu lembro que não tem nem dinheiro que porque porque algumas diferenças eu só páia correr aqui não pode ver se eu 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 posso dizer que eu tenho inveja da Bahia é da Arena Fonte Nova top da da Arena Itaipava eu acho que um dos grandes também é é vamos dizer trunfos que Belitani teve foi ter a arena inaugurada ali na gestão dele não é ou já tava na sua gestão não já tava já tava com a gente não inaugurou na série de Marcelinho foi 2013 Inaugurou no ano que eu saí. Inaugurou tomando 5. Eu comei o camarote ali e me quebrei. O Vitória me meteu no lado da minha cabeça, confusão, saí correndo, foi uma merda. Mas assim, contextualizar isso, trazendo para o momento hoje, claro, é um ambiente muito melhor, um contexto muito melhor e um fracasso.